O governo Lula vem uma vez mais tentando implementar no Brasil um regime autoritário nos moldes da Venezuela e de Cuba, regimes esses inclusive reverenciados por boa parte do PT e pelo próprio presidente, que está inclusive em Cuba visitando uma vez mais a Ilha Presídio, aquele feudo particular dos irmãos Castro, onde acabou de ter mais uma perda agora por dissidência política, o sujeito que estava fazendo greve de fome há 80 e tantos dias, morreu bem coincidindo com a visita do presidente Lula, que vai lá tecer louas ao regime Castro, uma ditadura cruel e sanguinária que já matou milhares de pessoas nesses anos todos de vida. Pois bem, voltando então, essa tentativa de golpe autoritário no Brasil é o Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, o terceiro Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, PNDH3, que foi assinado no final do ano passado pelo presidente, dizem sem ter lido, mas enfim, passou pelo crivo de Dilma Rousseff e toda a companhia, os comparsas do PT. Para ser bem sucinto, esse programa é repleto de eufemismos, tem uma embalagem nobre, quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será facilmente surpresa, como alertava Schopenhauer, e então esse programa vem embalado de coisas nobres, palavras bonitas, boas intenções aparentes, ocultando por trás desse manto uma tendência claramente autoritária, onde esses eufemismos não conseguem esconder de uma reflexão um pouco mais séria toda essa tentativa de concentração absurda de poder no governo, como temos no regime aí do Hugo Chávez na Venezuela. Então, quer dizer, é aumento de poder para os sindicatos petistas aliados ao governo, para os ditos movimentos sociais, MST, que passa de uma cambada aí de invasores criminosos de terra, de propriedade privada, enaltece as cotas, que nada mais são do que privilégios racistas, que mal bem fomentam o racismo, que dizem tentar combater, criação de uma comissão da verdade, que nada mais é do que reescrever a história do país, transformando aí ex-terroristas que lutavam para implementar no Brasil o regime nos moldes cubanos, desde lá do década de 60, em heróis que lutavam pela democracia, reescrever a história de forma vergonhosa, e por aí vai, toda uma gama de medidas que algumas ali perdidas parecem bonitinhas, mas por baixo do pano você vai ver, né, democracia direta em vez de participativa, que nada mais é do que uma democracia plebiscitária, onde uma minoria organizada e aliada com o governo decide sobre tudo dos dia a dia das nossas vidas, então é, que é uma ditadura velada, então quer dizer, esse programa vem ocultando uma agenda claramente autoritária, que boa parte desse grupo aí de petistas e aliados tem como intenção, desde sempre, né, parece que nunca desistem, são as viúvas de Stalin, e é preciso reagir, né, Edmund Burke dizia que para o triunfo do mal, basta que as pessoas de bem nada façam, é a mais pura verdade, nós vimos recentemente no carnaval aí as ruas do Rio tomadas por grupos e blocos carnavalescos, nada contra, é um direito do cidadão, muito pelo contrário, o modelo que os liberais defendem é o modelo onde a diversão dos indivíduos seria uma coisa absolutamente louvável, só que é preciso lembrar, né, que muitas vezes se confunde com pão e circo, quer dizer, para lotar as praias e as ruas, as principais ruas do Rio, para blocos de carnaval, o carioca saiu de casa, a pergunta que eu faço é o seguinte, e para protestar contra uma tentativa clara de golpe autoritário, será que nós vamos também fazer uma reação em coro, será que nós temos a disponibilidade de ceder 15, 20 minutos do nosso tempo e sair de casa e ir às ruas protestar? Essa é a pergunta, quase que um apelo que eu faço a todos vocês. Portanto, estou ajudando a organizar, nesse domingo, dia 28 de fevereiro agora, às 10 horas da manhã, na Praia do Leblon, ali, comecinho, perto da Avenida Niemeyer, um protesto apartidário, pacífico, uma marcha, algumas faixas foram feitas, que nada mais é do que um protesto tentando justamente despertar do sono as potenciais vítimas desse regime autoritário, que uma cúpula do PT com o respaldo do presidente, que está lá em Lula, em Cuba, presidente Lula apertando a mão uma vez mais dos castros e enaltecendo aquele regime cruel e assassino. Pois bem, é um protesto pacífico, que eu espero que vocês vão lá também colaborar, contribuir, porque está na hora de mostrar a essa corja no poder que há reação sim, que não vai ser fácil acabar com nossas liberdades mais básicas, que damos tanto valor. Portanto, espero todos vocês, dia 28, agora, domingo, 10 horas da manhã, na Praia do Leblon, vamos protestar, vamos dar um basta a essa tentativa de golpe autoritário no Brasil.